Olha só para quem curte essa técnica boneca de pano, hoje o programa está simplesmente um encanto. No Arte Brasil teremos a presença da Cris Lind fazendo uma super peça para a gente, um vestidinho para você poder aprender, vestir sua boneca, comercializar com os tecidos da Estilotex. Também uma ótima oportunidade para você que quer realizar o sonho de ter a sua máquina de costura, ou seja, tudo sobre esse universo da costura agora no Arte Brasil, porque o nosso programa está no ar. Sim, 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 tudo sobre boneca de pano, mas hoje a gente vai fazer um vestido com Cris Lind, que já está aqui nos nossos estúdios. Bem-vinda! Tudo bom? Tudo bem? Que prazer estar aqui com você! Me diga uma coisa, por que boneca de pano, boneco, né, é tão lúdico, é tão fascinante e é tão incrível? É, é um trabalho muito artesanal, tanto que a gente não vai conseguir fazer ela inteira, porque são muitas técnicas, tá? É uma coisa para curtir devagarzinho. Tá bom. Então eu escolhi o vestidinho, porque esse vestidinho dá até para fazer para uma criança de um ano, dois anos, ele tem um acabamento bem legal, dá para aproveitar bem. A gente está falando que é para vestir o boneco, a boneca, mas não deixa de ser uma peça, então faça as suas adaptações e use aonde você quiser, né, Cris? Cris, o programa é todo o seu, vamos aproveitar o tempo. Tá legal, olha lá. Então nós temos um molde aqui, os moldes todos certinhos, tá bom? Que vai ficar aqui para vocês. Tá. Esses moldes eu posso passar no acetato, ou eu particularmente gosto mais de trabalhar direto no papel, ó. Tá. Vou vir aqui com o tecido pele, pele de boneca, posso escolher. Aproveita para falar do tecido pele de boneca, esses tecidos da Estilotex, porque muita gente está vendo o programa, vieram atraídos pelo título e hoje em dia tem disponíveis em vários tons esses tecidos da Estilotex, né, Cris? Isso, e aqui você vai escolher o que você quer, se você quiser uma boneca negra, eles têm ali um tecido muito bacana, tem vários tons de pele, que fica bem legal. Não precisa passar por tingimento. Isso é ótimo, bem pensado. Então olha só, nós vamos ir aqui e colocar o molde em cima do tecido pele, sempre nós vamos riscar isso com uma caneta temporária, tá? Vou vir e vou passar todo em volta do molde. Eu vou riscar, vou colocar, passar no risco, tá bom? No risco. E na máquina eu vou costurar sobre esse risco, tá? Vou recortar, vou encher, tá? E vou juntar a boneca. Ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Corpinho, tudo separadinho, bem costuradinho a mão. Tá bom? Isso é o primeiro passo. Ô Cris, só me diga por curiosidade, que nem o foco da aula, como você fez o pezinho ali. Isso aqui é tinta PVA. Ah, vamos só mostrar aqui, João, ó, porque de repente quem tem curiosidade em saber mais da técnica, acaba se inspirando. É tinta PVA. No molde ele já tem o risco aqui. Já tem o risco, né? Esse risco, você pode fazer o que você quiser. Se for um menino, quiser fazer uma botinha, ótimo. Isso aqui você vai determinar, você determina o que você quer fazer. Boa, Cris. Aí nós vamos focar... Quer passar pra cá? Isso, nós vamos focar na roupinha, tá bom? Ó, essa roupinha é uma salopete, que usa muito em bebês, em criancinhas, é bem legal. Então, olha só aqui. Eu tenho na marcação do risco uma costura que ela vai vir aqui, ó, tá? Eu vou riscar e vou costurar daqui a aqui. Vamos tirar pra vocês verem. Ó, eu vou riscar, vou costurar aqui. Só essa parte. Aqui aberto e aqui aberto, tá bom? Isso aqui já foi costurado. Eu vou recortar e nós vamos encaixar a saia. Certo. Lembrando que todos os tecidos que a Cris está usando são da Estilotex. Tanto pra fazer a roupinha, quanto pra fazer a pele, o corpo, a base do boneco, da boneca. E aí tem essas estampas digitais que duram tanto. Daqui a 10 anos você vai lavar o seu boneco ou a peça que você vem a fazer. Vai ter a mesma qualidade, a mesma vivacidade de cor, né, Cris? É. É impressionante mesmo a qualidade da era digital. E tem alguma dica extra, Cris, pra essa peça? Olha, ela vai sobrepor. Tá. Tá? Então a gente vai pensar assim. Eu posso fazer um vestido embaixo e trocar. Trocar. Ah, que legal. E se for uma boneca pra criança brincar, mais bacana. A gente coloca um velcro e ela vai conseguir tirar essa roupinha. Que bárbaro. Vou fazer todo o recorte, ó. Quem costura já manja bem dessa parte, né, Cris? Não tem segredo nenhum. Isso aqui é tranquilo, ó. Nós vamos costurar, virar e vamos encaixar. Vai querer mesmo os moldes, né? Quem já costura, né? Vai ficar de olho. É. E aí nós vamos encaixar a saia. Tá bom? Certo. E pra quem tem vontade de costurar, de repente tá tendo o primeiro contato com essa técnica tão rica que tá presente no mundo. Daqui a pouco eu vou trazer uma super dica pra você ter sua máquina de um jeito muito acessível e especial que só a vitrine do artesanato pode nos proporcionar. Todos os cantos nós vamos picotar. Eu ia falar isso. São picotinhos, né? São picotinhos pra gente conseguir virar isso aqui. Tá. Ó. E aí depois eu vou mostrar um detalhe que esse tecido da Estilotex, ele já vem no mesmo tecido várias estampas. Então isso é maravilhoso porque você tem aí uma diversidade de estampas, né? Aproveitando da melhor forma o seu tecido. Então daqui a pouco eu trago essa dica aí dos tecidos da Estilotex, que fez essa peça, que compõe essa peça, ó. Por exemplo, tem várias estampas, só que todas presentes no mesmo tecido. Isso é otimização de tempo, de gasto, né, Cris? Muito legal, muito legal. Muito bem pensado. E dá pra fazer muita coisa. Dá mesmo. Gostei muito. Ó, só. Virei, vinquei, vou puxar tudo isso bem puxadinho com bastante tempo. Por isso que boneca de pano é bem artesanal, tá? E aí nós vamos encaixar uma saia aqui, ó. Certo. Tá vendo? Que essa parte aqui é isso. Essa parte aqui, ó. Eu usei aquele tecido, eu usei duas partes dele. Quer aproveitar pra mostrar o tecido já? Produção, produção. Olha aqui, o que a gente tá falando tanto, pra gente poder exemplificar aqui. Olha, esse é o tecido da Estilotex. Esse aqui é apenas um dos lados. Aqui, na verdade, deve ter mais de um metro de tecido. Eu vou aproveitar essa imagem, ó. Um metro e vinte e dois. Um metro e vinte. É, eu tinha imaginado mais de um metro mesmo. E aí, ó, aqui tem outras estampas pra você poder aproveitar. Tudo no único tecido. Olha que facilidade. Principalmente pra quem quer fazer aí, ou uma peça composta por várias estampas. Ou várias peças, enfim. O tamanho é muito legal, porque é trinta e cinco. Então, se você quiser fazer uma almofada... Trinta e cinco cada quadro? Cada quadro. Ah, que ótimo. Então, se você quiser fazer um conjunto de almofadas... Dá pra fazer... Já sai tudo num tecido só. Você não precisa se preocupar em pegar mais... Muitas inspirações com esse tecido, né, dona Cris? Isso, bem legal. Bacana. Olha lá. Nós vamos pegar essa saia e nós vamos fazer um franzido nela. Certo. Você tá usando a 2008P? 2008. Tá bem acompanhada? É. Vou colocar no ponto número quatro... Tá. Pra fazer o franzido. Esse franzido é um pontinho decorativo? Não. Não. Eu vou puxar ele. Ele tem que ser bem largo, porque eu vou puxar pra franzir essa saia. Pra depois ter o efeito cortina, né? Essa máquina realmente traz toda a praticidade, né? É. E durabilidade de uma Janome, né, Cris? E ela é forte, né? Ela é pra vida toda, né? É. Eu faço bolsa e eu uso 2008. E eu dou aula com ela também. E pra fazer bolsa precisa de uma máquina bem resistente. Robusta. Robusta, é. É. Olha só. Eu passei dois franzidos, tá? Uhum. Vou amarrar aqui. E vou puxar. Tá. Todo o passo a passo feito na 2008P. Isso. Olha lá. Vou pegar aqui. Tá. Os dois fios e vou puxar. E aí vai franzindo, né, Cris? Vai franzir. Tem alguma dica aí, caso história, linha, alguma coisa, Cris? Fazer de novo. Fazer de novo. Enquanto você vai franzindo. Por isso é que você passa duas linhas. Que é pra ele ter mais forte. Entendi. Pra ter essa segurança. Ô, Cris, enquanto você vai franzindo, que não tem segredo nenhum, deixa eu aproveitar que você falou que faz bolsas na Janome 2008P. Marque bem esse modelo porque vai ser a sua próxima máquina. Pra você que quer ter a primeira máquina ou quer trocar. E a gente já volta mais aqui pro passo a passo com a Cris. Já volto, Cris. Tá bom. Ela vai só franzir. Só tu franzindo. Ela tá só franzindo. Mas esse recado é muito importante pra você que de repente veio atraído pela técnica da costura que tá presente em todos os continentes. Todos os seres, pelo menos os humanos, né, usam roupas. Os bichinhos também usam ou seja, é uma técnica presente em todos os países. Ó, chegou a hora de ter sua máquina. Essa é a Janome 2008P. Pode namorar cada detalhe dessa máquina aí, ó, passeando no seu vídeo em parcelas. Porque realmente essa máquina é super completa pra você que quer ter a primeira máquina. Ou como eu mesmo frisei, trocar a sua máquina, ter a sua segunda máquina, uma máquina mais potente. O depoimento da Cris eu acho que já vale tudo porque realmente ela consegue fazer bolsas. Ou seja, precisa de uma máquina robusta, potente. E a Janome 2008P representa muito bem essas qualidades. Porque é uma máquina que pode te ajudar a compor o seu ateliê, a dar o primeiro passo. E, gente, comprar uma Janome é um investimento certeiro porque é uma marca que a gente tem aí pra sempre. E principalmente uma máquina dessa que vai ter aí todos os pontos. Vai ter os pontos retos, né, todos os pontos triviais, mais os pontinhos decorativos. E sem contar que a máquina é toda completa. Ela tem cortador de linha embutido. O enchedor de bobina é super fácil de manusear. Ela tem luz LED pra quem, de repente, vai costurar à noite ou num ambiente mais escuro. Ou seja, é a máquina que você precisa ter. Por que eu recomendo comprar na vitrine do artesanato? Porque há mais de 10 anos a vitrine do artesanato ajuda o Brasil a empreender. A gente sempre compra a máquina em grande quantidade. Então, a gente consegue passar por um preço justo. E muitas pessoas compraram a sua primeira máquina e compram a sua primeira máquina na vitrine. E com você não será diferente. Ligue agora pra mais informações 0800-200-6555 ou acesse o site vitrinedoartesanato.com.br Ou se preferir, baixe o nosso app. Além da máquina, você vai receber tudo pra compor o seu ateliê. Então, tem DVD ensinando como você aproveitar a máquina da melhor forma. É um manual em forma de vídeo. Tem aqui o livro da costura fácil, que é produzido pela Burda, que é referência de costura. Aqui também tem a revista, mais alfineteiro, tesoura, fita métrica e tudo mais. 0800-200-6555. Olha só. O próximo passo. Eu franzi exatamente da largura do corpo do meu vestido, tá? Tá. Observa que esse vestidinho, ele vai ficar todo forradinho, ó. Dos dois lados. Por isso que eu falei que serve pra uma criança. Então, eu alfinetei. Vou voltar o ponto pro número dois. Tá? E vou passar uma costura. O ponto número dois seria o quê, Cris? É que eu trabalhei no ponto número quatro, que é o mais largo. Ah, tem todas essas variações da 2008P. Agora nós vamos trabalhar no ponto normal, tá? É completamente nessa máquina, né? É. Ah, tem outra coisa também que essa máquina tem, que é o passador de linha. que facilita muito também pra quem, de repente, tem dificuldade. Vou passar uma costura. Vou ajeitando o franzido e vou passando a costura, tá? Uhum. E ela passa por cima do alfinete também, tá vendo? Que eu tô costurando com o alfinete, ó. Porque esse alfinete é de costura. É aquele da cabeça achatada, que também vai junto com a sua máquina. Você que vai adquirir hoje sua 2008P. Vamos tirar. E agora, Cris? Olha só. Já criando corpo, né? Já. Literalmente criando corpo. Literalmente criando corpo. Aí, nós vamos fechar a lateral, ó. Isso aqui é legal. Diga. Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fechar inteiro, ó. Daqui. Uhum. Eu vou travar essa costura. Certo. Vou alfinetar. Aqui. Eu vou também juntar. Ah, só pra lembrar mais uma vez, enquanto a Cris vai juntando esse tecido maravilhoso, que é digital, que é bonito de ver. A Cris está usando todos os tecidos da Estilotex. Inclusive, pra quem tá se perguntando aí, já eu nem sabia que tem o tecido pele. Sim, só na Estilotex. E você tem aí todos os tons de pele existentes na raça humana, pra você poder aproveitar, ó. A Cris tá fazendo uma linda boneca, onde o corpinho da boneca, a gente tá usando um dos tecidos da coleção de pele de boneca, que é da Estilotex. O vestido de boneca será com a estampa digital. Por que, Jean, estampa digital? Porque tem muito mais durabilidade. Observem a qualidade da estampa. E olha que legal, no mesmo tecido você tem aí diversos quadros com florais que combinam entre si, possibilitando lindos trabalhos. Além dos tecidos de boneca de pele, você também tem a estampa digital apresentada. A Estilotex tem muitas outras opções de estampas. Tem 100% algodão, tem as digitais e também as rotativas, que são as não digitais. Porque a Estilotex tem os melhores tecidos pra você pintar, tem tecidos pra você bordar, tem toalhas de felpa, tem piquê, tem termocolantes, aplique arte, Ace Bond e mantas R1 e R2 e muito mais. Ah, uma super novidade também é que agora tem um canal direto pra que você possa aproveitar e adicionar no seu celular a Estilotex como a marca amiga. Ó, mostrando a curiosidade, porque eu não ia deixar de mostrar esse detalhe pra você ver aqui, ó. Eu mostrei até na íntegra do programa pra quem chegou agora. Esse é o tecido da Estilotex. A Cris até tinha passado a medida, qual que é a medida de cada quadrado? 35 por 35. 35 por 35, ó. Dá pra fazer almofada, alô, costureiras de plantão, fica de olho no novo... Maravilhoso. Tecido maravilhoso da Estilotex. E eu vou aproveitar a mesma imagem aqui, ó, pra mostrar o outro lado, que tem outras variações de estampa pra você aproveitar. Só a Estilotex pra nos ajudar nessa proporção, não é, Cris? É isso aí. Maravilhosos. Cris, vamos seguir pro nosso vestidinho? Então, olha lá. Eu alfinetei, eu vou passar uma costura de fora a fora, tá? Tá. Nossa, eu dobrei tudo tão feio aqui, Cris. Eu vou até organizar aqui. Ô, Cris, qualquer dica extra que você tenha aí no passo a passo, pode ficar à vontade, viu? Tá legal, tá bom. Porque você vai ajudando quem vai fazer a peça. Olha, então eu vou chegar aqui no fim, vou juntar bem certinho. Um retrocesso. Vou tirar essa sobra de tecido. Também não tem segredo nenhum pra quem costura, né, Cris? Não, não tem segredo. E ele é muito bacana. É uma peça simples, né? Simplérrima. Olha só que... Embora tenha todos esses detalhes. Olha que legal, ó. Prontinho, ó. E faz super rápido, né, Cris, também? Super rápido. Pra quem já costura. E o legal é você usar isso pra uma criança, né, ó. Exato. Você pode aproveitar aí a sugestão. Isso. Vou limpar a costura, vou tirar tudo. Olha, se fosse uma menininha, isso aqui, ele tá todo forradinho, tá? Sim, sim. Então, olha só. Agora aqui, eu coloco um botãozinho, ó. Que delicadeza, né? Muito bonitinho. Por isso que é tão lúdico assim, né? Pra quem vai comercializar, tem um valor de mercado fabuloso, né? Tem, tem. E uma coisa que eu não gosto é cola, então eu não uso... Nada de cola. Nada, nada de cola. Mesmo, até o cabelo é costurado? Até o cabelo é costurado. Que legal. Até o cabelo é costurado, tá? Aqui, ó. Você tem mais uns minutinhos, tá? Tá legal. Esse arrematezinho aqui de trás, que eu quero mostrar pro pessoal, vai ser feito à mão, tá? Então, eu vou vir com a agulha de mão aqui, vou dobrar tudo isso e vou arrematar. Vai ficar bem bacana. É bem artesanal, que graça, né? Vai ficar bem bacana, bem bacana mesmo, tá? E inspira tanta gente, né? Eu só vesti a boneca, olha só. Eu trouxe uma calcinha. Pronta a calça, é simples, nem me preocupei em ensinar, já. Porque você até falou que as pessoas já sabem fazer, tá? É uma costura básica. Colocar o moldezinho aqui, ó, recortar, costurar. Vou costurar o quê? Primeiro o cavalo, os dois ganchos e depois o entre pernas, tá? Eu já trouxe até a costuradinha. Que ótimo, só mostra pra gente ver. Costurei o cavalo dos dois lados e aqui está aberto, tá? Daí eu vou acertar, vou fazer uma barrinha aqui embaixo, vou vir e vou fechar isso aqui, ó. Calcinha tá prontinha, bem fácil. Olha, uma pronta aqui, que graça. Bem facinha, tá? Fechei, fiz a barrinha, só desvirar e colocar na boneca. Nossa, essa é outra opção, Cris? Essa aqui tá prontinha, ó. Tá? Eu fiz o quê? Eu coloquei um bordado inglês aqui e isso aqui eu vou amarrar na cintura da boneca e na perninha, conforme tá naquela que tá pronta. O saiote, já, também é muito simples, ó. Uma tira do tecido, tá, ó. Coloquei um bordado inglês. Se eu quiser, eu posso colocar uma outra renda aqui. Vou fechar a lateral, vou passar uma fitinha aqui, ó, pra amarrar na cintura. Perfeito, acabou. Tá bom? Não tem mistério. Esse aqui é a blusinha de baixo. Olha só, vocês vão olhar no molde que tá. Dobra do tecido e dobra do tecido, tá? Tá. Aí nós vamos respeitar isso dobrando, vamos recortar e só costurar as laterais e fazer barrinha. Mais nada. Agora falando em respeitar, diz aí se essa não é uma máquina de respeito. É, muito legal. Ó, essa é a Janome 2008P, você que tá assistindo aqui a Cris pela primeira vez, você que sempre teve vontade de costurar, já tem planos a tempo de montar o seu ateliê, nosso encontro não foi à toa. Eu vou pedir licença aqui, eu já volto com a Cris, com muito mais dicas dessa técnica tão rica, mas deixa eu realizar o seu sonho de ter a sua máquina, fazer ponte até esse seu desejo, né, que você dorme pensando e quando a gente acorda é hora de realizar e a vitrine pode super te ajudar com essa máquina Janome 2008P. Marque bem esse modelo, porque é um modelo que você não só vai ver agora, mas vai levar pra sua casa e é a máquina que vai te ajudar a empreender. E na verdade essa máquina serve como porta de entrada ou você que de repente tá com uma máquina que não atende mais as suas necessidades. Essa máquina tem todas as funções básicas de uma máquina. Enchedor de bobina que vai facilitar, ela costura até oito camadas de jeans, tamanho a potência. É a mesma máquina que a Cris Lindy usa pra fazer bolsas. Então imagine o quanto ela é robusta e é realmente uma máquina pra vida inteira. É a máquina. E além disso a vitrine vai te ajudar compondo com outros itens aqui pra que você possa ter o seu ateliê. Então vai a máquina, vai DVD com todas as instruções de como aproveitar a máquina da melhor forma. Vai o livro Costura Fácil, vai a edição da revista Burda que é mensal, tá presente em mais de 90 continentes. É uma referência. Vai alfineteiro, vai linha, vai tesoura, vai agulha, tudo o que você precisa pra dar os primeiros passos. 0800-265-55, 0800-265-55. Jean, paga pela ligação? Não. Você de qualquer lugar do Brasil pode ligar. Vitrine do artesanato.com.br ou baixe o nosso app, sim, no seu celular pra facilitar a sua vida. Tá. Cris. Oi, Jean. Quais dicas mais você pode trazer sobre esse universo lindo? Olha só, nós estamos vestindo aqui, ó. Vou tirar a sobra, vou colocar a roupinha nela. Você já faz o ajuste e já tira o excesso? Já tira o excesso, tá? Eu não vou usar isso aqui pra arrematar ela. Se eu for colocar um laço aqui, eu vou sobrepor. Entendi. Tá? Então, olha só, nós vamos usar a blusinha que eu fiz, ó, ela tá certinha aqui. Essa nossa tá com cabelo em casa, não vai tá com cabelo, é mais fácil de vestir, tá bom? Que eu não quis trazê-la sem cabelo. Às vezes, tá bem apertado o espaço da gola, né, Cris? É, eu até abri um pouquinho mais pra ficar mais fácil. Até a gente adulto, às vezes, vai usar uma peça que tá bem apertada, né? É, e assim, olha só, a gente fala, vou fazer uma boneca. A boneca, ela começa a ser feita depois que ela tá montada. Vamos embonecar. Aí demorar, olhar, curtir, tá? Mas também, eu acho que é uma das técnicas mais lúdicas, né? E até hoje muito usada, tanto pra decorar quarto de bebê, aí, pra quem vai receber o primeiro anjinho, né? É, bem legal. Nós estamos com uma exposição de bonecas de artesãs do Brasil inteiro, muito bacana, tá muito valorizado esse trabalho de boneca de pano. E é temporal, né, Cris? É, é. É temporal, você pode dar uma boneca de pano em qualquer época do ano, que vai ser de muito bom gosto. E existe as bonecas pras crianças brincarem, bonecas de todo tipo. Decorativas, dá pra enquadrar, enfim. É muita coisa, olha lá. Muitas possibilidades. Agora, nós vamos colocar um saiote, que é cinco. Olha, saiote, lembra a época da minha avó, quando fala saiote. E você sabe, viu, Cris, você é melhor do que ninguém, né, que vive esse universo. Pode ir vestindo, tá? Que muitas famílias hoje optam em ter ali a decoração mais artesanal, em valorizar. E eu acho isso tão lindo, porque é um resgate tão interessante, né, pra formação de uma criança, de um ser, enfim. É, a boneca de pano, ela... Ela retrata o amor mesmo, né? Ela nos remete, ela nos remete a lembranças totalmente... É uma viagem saudável, né? É lúdico demais. É muito lúdico, é. Saiote. Olha a roupa. Agora, olha isso, pega essa combinação da Estilotex, dessa peça que ela tá fazendo, que graça. Olha só, pra poder fazer aí o composê. E a qualidade do tecido da estampa digital, não é o tecido que é digital, tá, gente? Às vezes as pessoas falam, é o tecido digital. Não, o tecido não é digital, o tecido é de pano mesmo, é de fio. É a estampa que é digital, porque ela é digitalizada. É uma qualidade superior, né, Cris? É impressionante. É, é, e é fácil pra gente trabalhar, porque vem uma gama grande. E essa ideia da Estilotex, né, de colocar vários quadros no mesmo tecido... O tamanho é bom. O tamanho é bom, porque dá pra vestir várias bonecas, né? Um metro de tecido, um metro e vinte. Nossa, tranquilo. Se você comprar 60 centímetros, que eu comprei, ele já tem todas as estampas. E além das estampas, tem o tecido de pele, com vários tons da Estilotex. Só a Estilotex, né, pra fazer. Vou até pedir pra mostrar de novo, se puder, boa. Olha isso, todos os tons. E eu acho que tem até mais disponíveis. Inclusive, eu vou aproveitar pra passar o WhatsApp da Estilotex, pra você ter o contato direto e perguntar onde tem uma Estilotex pertinho de você, ó. Adicione aí 019-99617-3968-99617-3968. A produção vai colocar de novo, vai aparecer na sua tela, pra quem tá vendo aí da TV, pelo computador, pelo tablet, pelo desktop ou pelo smartphone. Olha lá. Quase pronta, né? Quase pronta, tá? Aqui nós vamos colocar um botão. Se for pra uma criança brincar, a gente pode colocar um velcro, que é pra tirar com mais... Você quer mostrar ela de frente, só pro Brasil todinho ver essa lindeza? E agora usar e abusar dos acessórios, né? Usar e abusar, isso. Quer deixar ela de frente assim, Cris, ó, pra gente ver? Boa. Agora usar e abusar, né, Cris? É. E aqui, todo um pêsseponto na volta. Isso, a gente vai embonecar ela, tá? Vamos deixar ela bem... Literalmente embonecada mesmo. Bem charmosa, é. Mas o interessante é que essa roupinha é bem legal pra fazer, tá? Muito legal. E fácil, bem fácil. Vamos aproveitar e mostrar de novo aqui, ó. Pode ser pro João? Só a estampa aqui, ó, ao lado da boneca. Só pra você entender, ó, que tem várias estampas. Ó, por exemplo, esse quadrado é uma. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, ó. Aqui já é outro. Isso aqui tem um metro e vinte, ó. Ó, que belezura. São todas as possibilidades da costura. Agora tá faltando a máquina, não falta mais. Cris, eu já volto. Tá bom. Se tá faltando a máquina, não falta mais, porque a vitrine do artesanato pode te ajudar a realizar esse sonho de ter o seu ateliê. Gente, uma máquina de costura, você, de qualquer continente, de qualquer cantinho da sua casa, pode empreender, pode ter a sua liberdade financeira, pode ter um complemento de renda, pode ser de fato a mudança na sua vida, a mudança que você precisa. E sem contar que a gente tá falando de uma técnica presente no mundo inteiro, né? Então, essa é a Janome 2008P, super fácil de manusear, tem tudo explícito aqui no painel. Além de todas as funções que uma máquina tem, com muita eficiência, ela também tem os pontinhos decorativos, que vai te ajudar a fazer acabamentos, a fazer decoração aí em várias peças, que fica muito legal. Inclusive, naquela peça bem básica, a gente faz um pontinho, já faz toda a diferença. Ou seja, é uma máquina pra vida inteira, é um investimento certeiro. Por que a gente recomenda você comprar a sua primeira máquina ou trocar a sua na vitrine do artesanato? Porque a vitrine faz parceria com a Janome, compra em grande quantidade, consegue repassar por um preço justo. Por isso que a primeira máquina, sempre o brasileiro ou a brasileira compra aqui na vitrine, com você não será diferente. 0800-200-6555, vitrine do artesanato, não esqueça, .com.br, ou também no app mais famoso do Brasil, quando o assunto é artesanato, baixe vitrine do artesanato. Além da máquina, vai todos esses itens pra compor o seu ateliê, alfineteiro, vai tesoura, vai DVD, vai livro de costura, vai edição da burda, vai fita métrica e linha pra você aproveitar 0800-200-6555. Ô, Cris, e aí? Ó, eu tenho laço. Estou embonecando. Estou aproveitando pra começar a embonecar. O que mais dá pra fazer aí, Cris? Ó, dá pra fazer um pêsseponto aqui no pezinho, bem gracioso. Aqui, nós vamos sobrepor os lacinhos, tá? Colocar uma cianinha aqui, deixando ela bem de detalhes. E aí é legal soltar a imaginação nesse momento, né, Cris? É, não tenha pressa de terminar uma boneca. Não tenha pressa de terminar uma boneca. Capricha, olha pra ela e namore. Porque é pra sempre, né? Pra sempre. A produção já tá namorando a gente, ó, um olho no peixe e o outro na técnica. É porque o programa terminou, a gente tem que te agradecer. Obrigado, viu? Prazer. Prazer foi todo nosso. Obrigado pela disponibilidade, tá? Obrigado você que ficou com a gente aqui em mais um Arte Brasil. A gente se encontra nas redes sociais, caso sinta saudade, porque lá é a extensão do nosso conteúdo. Em todas elas, Arte Brasil. Fiquem com Deus. Beijo na família. Tchau. Tchau.